Queridos amigos e irmãos, a liturgia deste domingo questiona-nos acerca da atitude que assumimos face aos bens deste mundo. Sugere que eles não podem ser os deuses que dirigem a nossa vida. E convida-nos a descobrir e a amar esses outros bens que dão verdadeiro sentido à nossa existência e que nos garantem a vida em plenitude. No Evangelho, através da parábola do rico insensato, Jesus denuncia a falência de uma vida voltada apenas para os bens materiais. O homem, que assim procede, é um louco, um tolo, que esqueceu aquilo que verdadeiramente dá sentido à existência. O homem, diz o Evangelho, queixa-se a Jesus porque o irmão não quer repartir com ele a herança. Como é que Jesus se vai situar diante desta questão? Jesus escusa-se delicadamente a envolver-se em questões de direito familiar e a tomar posição por um irmão contra o outro. O que estava em causa na questão era a cobiça, a luta pelos bens, o apego excessivo ao dinheiro. E a conclusão que Jesus tira explica porquê é que ele não aceita meter-se na questão. O dinheiro não é a fonte da verdadeira vida. A cobiça dos bens, o desejo insaciável de ter é idolatria. Não conduz a vida plena, não responde às aspirações mais profundas do homem, não conduz a um autêntico amadurecimento da pessoa. A lógica do reino não é a lógica de quem vive para os bens materiais. Quem quiser viver na dinâmica do reino deverá ter isto presente. A parábola que Jesus em seguida vai apresentar ilustra a atitude do homem voltado para os bens perecíveis, mas que se esquece do essencial, aquilo que dá a vida em plenitude. Apresenta-nos um homem responsável, trabalhador, mas que de forma egoísta e obsessiva vive apenas para os bens que lhe garantem tranquilidade e bem-estar material. Esse homem representa aqui todos aqueles cuja vida é apenas um acumular sempre mais, esquecendo tudo o resto, inclusive Deus, a família e os outros. Representa todos aqueles que vivem uma relação de circuito fechado com os bens materiais, que fizeram deles o seu Deus pessoal e que esqueceram que não é aí que está o sentido mais fundamental da existência. Quem vive para acumular mais e mais bens é, aos olhos de Deus, um insensato. O que é que Jesus pretende ao contar esta história? Ele quer convidar os discípulos, todos nós, a despojar-se de todos os bens, ensinar aos seus seguidores que não devem preocupar-se com o futuro? Propor aos que aderem ao reino uma existência de miséria, sem o necessário para uma vida minimamente digna e humana? Não. O que Jesus pretende é dizer-nos que não podemos viver na escravidão do dinheiro e dos bens materiais, como se eles fossem a coisa mais importante da nossa vida. A preocupação excessiva com os bens, a busca obsessiva dos bens, constitui uma experiência de egoísmo, de fechamento, de desumanização, que centra o homem em si próprio e o impede de estar disponível e de ter espaço na sua vida para os valores verdadeiramente importantes, que são os valores do reino. Quando o coração está cheio de cobiça, de avareza, de egoísmo, quando a vida se torna um combate obsessivo pelo ter, quando o verdadeiro motor da vida é a ânsia de acumular, o homem torna-se insensível aos outros e a Deus. É capaz de explorar, de escravizar o irmão, de cometer injustiças, a fim de ampliar a sua conta bancária. Torna-se orgulhoso e autossuficiente, incapaz de amar, de partilhar, de se preocupar com os outros. Então, o reino de Deus fica às margens. Cuidado! Esta parábola não se destina somente àqueles que têm muitos bens, mas destina-se também a todos aqueles que, tendo muito ou pouco, vivem obcecados com os bens, orientam a sua vida no sentido do ter e fazem dos bens materiais os deuses que condicionam a sua vida e o seu agir. E aqui não podemos deixar de falar do capitalismo, do capitalismo selvagem, que por amor do lucro, escraviza e obriga a trabalhar até a exaustão. E por salários miseráveis, obriga homens e mulheres, crianças, às vezes, para trabalhos pesados. sabemos como ainda o trabalho escravo continua vivo em tantos cantos do nosso planeta. Devemos consentir com a nossa indiferença e passividade em aumentar os lucros imoderados destes sanguessugas que vivem do sangue dos outros. O capitalismo continua a impor a filosofia do lucro, a escravatura do trabalhador, a prioridade dos critérios de planificação, de eficiência, de produção, em relação às pessoas. As pessoas ficam para trás. Será que nós podemos consentir que o mundo se construa desta forma? Podemos consentir que as leis trabalhistas favoreçam a escravidão do trabalhador? O que podemos fazer? Nós, cristãos, nós, igreja, não temos uma palavra a dizer e uma posição a tomar diante disso? Temos, sim, que é exatamente esta postura de Jesus. Quantas vezes ficamos escravos do trabalho e dos bens e não deixamos tempo nem disponibilidade para as coisas importantes. Deus, a família, os irmãos que nos rodeiam. Quantas pessoas escolhem prescindir dos filhos, os filhos atrapalham para poder dedicar-se a uma carreira de éxito profissional que as torne milionárias antes, ainda dos 40 anos, renuncia na sua dignidade e aos seus direitos para aumentar a conta bancária. tornamos-nos assim mais felizes e mais humanos? É aí que está o verdadeiro sentido da vida? Quem tem as mãos agarradas sobre os seus bens está impedido de partilhar, de fazer um gesto para com aquele que tem necessidade. Seu horizonte está fechado por todas as suas riquezas que o impedem de ver o irmão e de se ver a si próprio na luz de Deus. Quando nos deixamos olhar por Deus, permitimos-lhe olhar para onde estão as nossas verdadeiras riquezas. A oração ajuda-nos então a reconhecê-las para depois desenvolvê-las. Jesus, que conhece bem o coração de Deus e o coração do homem, sabe que o coração do homem anda muitas vezes bem longe do coração dele. Que o bolso é a parte sensível do homem, enquanto Deus não tem nada disso. Aproveita a ocasião para dar atenção ao sentido sobre as riquezas humanas. Jesus não é contra a riqueza, nem contra o progresso, nem contra o crescimento do nível de vida, não. Mas ser rico para si mesmo é deixar-se aprisionar pelo dinheiro. A vida do homem não depende das suas riquezas. Hoje, o que diria Jesus aos grandes poderosos do mundo, ricos de podre, que não tem pena em lançar para o desemprego milhares de pessoas sem saber qual o seu destino de vida? são pecados graves estes. Pode dizer-se que se trata de política, mas trata-se primeiro do evangelho. Cabe aos cristãos, a nós, sermos testemunhas pela própria vida, pelo próprio exemplo. e lutar contra este estado de coisas. E o Senhor nos dê coragem, nos desapegue das coisas, que abra o nosso coração para os verdadeiros valores e que abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.